Hora de falar do líder Coringão que depois do recesso do Brasileirão segue se preparando para voltar a campo quinta-feira contra o Goiás na Arena. O Corinthians vai completar na próxima quinta-feira, quando ele volta a campo contra o Goiás, 11 dias sem disputar uma única partida. E o Corinthians vai encerrar as suas atividades para este jogo no treinamento de amanhã à tarde aqui mesmo no CT, doutor Joaquim Grava. O Wagner Love foi o jogador escolhido para atender os jornalistas hoje. Quando fica sem marcar, chato, né? A gente é atacante e vive de gol, aquela antiga frase, né? Mas eu sei que uma hora as coisas vão acontecer e a bola vai entrar novamente. E quando entra é aquela alegria, aquele gostinho de dever cumprido de que a gente está ajudando de alguma forma. A gente tem que procurar se preocupar em fazer o nosso trabalho. É o que a gente vem pensando em fazer. A gente tem que fazer o nosso dever, né? A gente tem que procurar fazer o nosso. O time para quinta-feira ainda não está pronto. O Tite tem problemas. Ele já sabe que não vai contar com o Felipe, que está suspenso. Com isso, o Edu Dracel está confirmado na vaga do Felipe. Não tem também os seus laterais titulares. O Fagner e o Wendel continuam no departamento médico. Na direita, o Edilson continua pelo setor. E pela lateral esquerda, a boa notícia é que o Guilherme Arana está de volta. Mas a grande dúvida do Tite é saber se ele vai poder contar ou não com os três jogadores que estão servindo a seleção brasileira. Casos de Elias, Renato Augusto e o zagueiro Gil. O Elias é o que mais preocupa. Por quê? Porque o Elias vem sendo aproveitado pelo Dunga como titular. Deve, daqui a pouquinho, estar em campo como titular contra a seleção da Venezuela. Já o Renato Augusto e o Gil não participaram da primeira partida das eliminatórias contra o Chile. E dificilmente ou pouco provável entrarão em campo hoje. Os jogadores estarão retornando amanhã. Estarão retornando amanhã pela manhã, já ficando à disposição do Tite. No treinamento de hoje, para o lugar do Elias, que pode mesmo ser o único que fique fora da partida contra o Goiás, o Rodriguinho vem treinando entre os titulares. Para o lugar do Gil, o Iago está de sobreaviso, vem trabalhando nesta função. E para o lugar do Renato Augusto, o Danilo. O Wagner Love falou a respeito dessas ausências durante a semana. E também ausências prováveis e algumas já certas para a partida contra o Goiás. Se isso preocupa ou não. São líderes, né? São líderes aqui dentro do grupo. São jogadores que fazem falta realmente no dia a dia, nas conversas, nas brincadeiras. Enfim, mas a gente tem que saber lidar com isso, porque logo, logo vai ter uma próxima convocação. Pode ser que eles estejam nas próximas convocações também. Mas a gente sabe da qualidade do grupo que o Corinthians tem. O Tite vem trabalhando, está treinando o Rodriguinho, está treinando o Danilo, o Danilo no lugar do Renato, o Rodriguinho no lugar do Elias. O Felipe está suspenso, está entrando na dúvida da cena. Se o Gil não tiver condições, tem o Iago. Enfim, a gente sabe do grupo que o Corinthians tem, o grupo forte que o Corinthians tem. Então, isso faz com que quem entrar no jogo, quem entrar para jogar contra o Goiás, vai entrar com a mesma disposição, com a mesma vontade e determinação. E o Tite cobra muito isso da gente. Está certo. E, portanto, o Wagner Love falando, claro, dessas ausências, algumas certas e outras prováveis. E o Wagner Love, que é um jogador experiente, em entrevista coletiva, foi abordado de um assunto importante do Corinthians. O Corinthians está focado, obviamente, na decisão do título brasileiro, mas projetando a próxima temporada, fica uma interrogação no ar. Alexandre Pato, voltará ou não para o Corinthians? Porque encerra o empréstimo dele no final da temporada. Se o Corinthians não negociá-lo com o mercado europeu, o Pato terá que se apresentar em janeiro aqui o Corinthians. Aliás, o que agitou este assunto, retomou este assunto ontem, foram imagens aí de um jantar do Alexandre Pato, com o André Sanches, com o Kia Iorabixian e também com o procurador do atleta, jantando numa pizzaria aqui em São Paulo. E aí fica toda essa questão. O Corinthians, obviamente, está tentando negociar o Pato, mas se isso não acontecer, o Pato voltará para o Corinthians em janeiro. Foi perguntado o Wagner Love sobre esse tema. Como ele encara o Pato, novamente, vestindo a camisa do Corinthians? Será possível? Problemas com os jogadores? Acredito que não, mas problemas com a torcida? O Wagner Love não fugiu da polêmica, não. Nossa, esse negócio do Pato, acho que tem muita coisa, acho que, envolvida, né? Acho que, ambiente, não sei como é que era o ambiente dele antes de sair, não sei como é que vai, acho que, entre os jogadores, acho que vai ser tudo bem ele voltar, treinar com a gente, mas tem a coisa da torcida, tem a coisa da direção do clube, não sei como é que eles vão decidir, não sei como é que eles vão conduzir essa situação, mas foi o que você falou. Se vier, se tiver que ficar no Corinthians, vai ser bem-vindo, se tiver que jogar comigo, vai me ajudar, se for para a gente brigar para a posição, vai ser sempre, o Corinthians sempre que vai sair ganhando com isso. Mas vamos deixar para a diretoria do Corinthians resolver da melhor maneira possível. Esse é um problema que cabe única e exclusivamente, Michele, à diretoria do Corinthians. Só uma última informação, a assessoria nos passou há pouco, 37.500 ingressos já foram vendidos de forma antecipada para a partida de quinta-feira entre Corinthians e Goiás, sete e meia da noite, aqui no estádio do Corinthians, na Arena. Essa questão do pato retornar ou não, cabe à diretoria, mas cabe também à opinião dos nossos comentaristas, Celso Cardoso, e principalmente o corinthianíssimo Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Muito obrigada por todas as informações. Pois é, Chico Lang, e aí, pato combina com o Corinthians de novo esse casamento? Não, não combina, né? Não combina e eu espero que ele seja vendido, eu particularmente. Mas não é difícil ele ficar, porque o Corinthians aumentou o preço do pato. Fixou agora o preço do pato em 25 milhões de euros. Esse é o preço. Mas acho que entrega por 15 milhões. É, pode ser que haja uma negociação, mas eu estou achando que por 25 milhões ele sai. 25 milhões de euros dá mais ou menos 100 milhões. O Corinthians tem direito de 60%, ou seja, vai ficar com mais ou menos uns 60 milhões de reais. E o resto vai para o pato mesmo, acho que 15% para o pato, 15% para o empresário, mais 10% para a despesa. Então, quer dizer que é evidente que o negócio é bom para todo mundo. E essa reunião que aconteceu, que o Garrafa disse, ela, na verdade, foi para estipular quem fica com o quê. O Corinthians fixou em 25 milhões de euros e vai vender o pato por isso. Eu rezo para que ele seja vendido. O Corinthians não vai vender barato. O Corinthians não vende barato. E só uma coisa para completar. E o Teves ainda interessa sim, hein? O Teves interessa sim. Uma coisa não está ligada na outra. Eu até escrevi um artigo para a minha querida chefa Michele, lá no Gazeta Esportiva Neto, dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Conselheiro Acácio. O pato é uma pedra no sapato ou na chuteira do Corinthians, desde a gestão do Mário Gobi. Compraram o carro errado e puseram ele no lugar errado na hora errada. Então, precisa dar um fim nisso aí. E agora, o Teves não. O Teves é futuro. E pode sim, em 2016, vir para o Corinthians. Bom, então, para o Corinthians é interessante sim vender. Até mesmo para um valor mais baixo, que é uma maneira de ter um mínimo de prejuízo em relação a isso. Se não conseguir vender, ele vai ficar no Corinthians sim. Vai ficar e vai jogar. E vou além. Apesar do problema com a torcida e tal, o pato poderia ajudar muito o Corinthians em uma Libertadores América. Essa é a real. Se ele entrar e continuar fazendo gol, ponto. Se não vender, é melhor ficar com ele jogando. Celso, eu não tenho nada contra o pato, mas espera um pouco. O pato fez 24 gols na temporada. O Vagnelov fez 20. E está há 5 jogos sem marcar. Faltam 9 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E se o Vagnelov faz um gol para o jogo, ele faz mais gols que o pato. Então, só dá uma reanalisada nisso. Só que o Vagnelov é homem diário. O pato não é. Sim, mas é que os dois não são. Os dois não são. Então, eu acho que, sabe, está na hora do pato espirrar mesmo. Só dando, Chicão, também hoje relembrando que o Timão conquistou, celebrando, está conquistando hoje o Corinthians, 38 anos da conquista do título paulista de 77. Tem uma galeria de fotos especial no site Gazeta Esportiva, que o Chico Lange pediu para mim. Fala, vai ter uma galeria? A Carol fez, o Luiz Carlos Fini, nosso editor, fez também. Tem fotos maravilhosas. Olha o Basílio aí, comemorando o gol ali. Basílio novinho, é o Tobias. Olha, a gente tem fotos maravilhosas, fotos históricas e exclusivas da Gazeta Esportiva. Olha, Zé Maria... Da Gazeta Esportiva. Ah, que pena. Aquele time lá, inesquecível.